Cagar na roda é foda Pode levantar a mão, pode levantar a mão Daquele jeito, eu só que tô curtindo Só que acho que vai... Muita rima meu grau, certo? Spratz começa só 30 segundos Joga a mão pro alto, essa é a Batalha da Leste Vocês são estatera, pô Vem Vem Vem, vem, 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 vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Pode pensar, qual que você vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer Ô, 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 ô Mata ele, caralho, mata ele, caralho Você não é de caralho, você não é de caralho Ô, 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 ô Muitas chauris na garagem Silenciadores na minha cabeça Hoje vai morrer Porque eu sou tipo a pílula que enlouquece Eu sou a daja preta Trajadão de fé Hoje você vai morrer Porque eu tô aqui Essa é a minha parada Combinando com a temperatura, assassina, sangue e fio Se tá chovendo hoje, cê tomou uma porcada Essa aqui é a verdade Trago previsão e trago qualidade Porque quantidade não é qualidade Previndo a sua morte, eu sou a macho trindade Já que isso você não entende Sabe que esse é o palpite O dobrê eu vou explodir na frente Porque eu sou MC que não só dropa no beat Rima de 3, 2, 1, Rima! Eu tô chorando na garagem Silenciadores na mega vez Toma das vendidas dentro das amigas dela Se você não atender, você vai conhecer o capeta Você tá vendo que eu vou te explicando que é menino Ele não é MC que só dropa no beat Cê sabe que eu também não Cê apoia quando eu rimo Eu só mando rima da boa, rima da braba Mas isso tá dando dinheiro, então eu vou fazer Porque eu tô mandando na rima e se você Then dropa no beat eu mando você se fuder Oh, 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 oh E aí, palmas, 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 palmas Então vamos pra votação rápido e raceiro Da forma que aconteceu O barulho pra quem gostou das imagens hads Computado diferentemente, barulho pra quem gostou das imagens de Dupré. Dupré 1x0, mas nada tá perdido, por quê? Tudo que vai... Volta! Jogava pro alto, jogava pro alto, Zona Leste. Não vai ter frio, não vai ter chuva, que vai impedir mais. É a trincheira, caralho! Seca no cabalho, lagado pagode. Bata esse cara no detróide. Bata esse cara no detróide. Bata ele, caralho! CELESTE CARA! Oh, 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 oh! Você falou que hoje teve pancada de chuva. Eu não preciso de guarda-chuva, é porque eu tô na Zona Leste. E toda vez que eu rimo, falo que a bala tá uma uva. Às vezes erro, não, sem problema. Odeu Detroit, mas eu amo rima. Então, toda vez que o beat toca, sabe que você é idiota. Porque eu sou do tipo que se toca, curta o clima. Mas tudo bem, pode mandar a chuva, que aqui não tem problema. Porque se é um garoto, eu tô disposto a me molhar. Eu preciso, juntamente com esse bando de louco. Por isso sabe que eu não ri, vou sem brincadeira. E todas as vezes que eu falo pra você, que rimam com o meu coração. Isso é uma trincheira. Vai que eu vou te amassar. Nem que eu falo como assim. Você encaixou no beat, hoje é fina este rim. Porque eu causo seu fim. Quanto de louco, louco é só você já que ganha de mim. Vai que eu vou te amassar. Agora você tá vendo, você não tá prevendo. Porque você é pequeno, porque se doeu o Detroit. Você odeia o Brenos, que é da sua cidade. Né, camarada? Então eu tô aqui, trago seus pertences. Mato você e seus parentes. O mal é este. Achar que quem tem flor é só os clarulhenses. Ai, eu tô na leste. Pô, te venci, eu te mato. Essa é a parada. Nego, você não entende nada. E Taqueron tá aqui, já era pra você que você caiu na minha casa. Terceiro, 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 terceiro. Quem começa, quem começa? Espratos vs. Doprê. Doprê começa, vocês pediram o terceiro. Quem quer matar na boa, grito o quê? Jogando pro alto, jogando a mão pro afeto. Jogando a mão pro afeto, na mão pro brilho. Rito dois. DJ Eder. Esse é a história de um ano que te chamava. A não deixava, a não deixava. A não já te chamou, será que vai acender? Vai morrer, vai matar. Vai matar, vai morrer. Ninguém, oh, 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 oh. Matar ele, cara. Matar ele, cara. De ser esse cara. De ser esse cara. Pô, pô, pô. Não tem problema se eu colar na sua goma. Não tem problema se eu colar na sua goma. Se eu não tenho diploma, chego respeitando a rima em brasa. Chego respeitando, saio respeitando. Também tô em casa. Isso aqui é lugar de R.A.P. E de malandragem. É por isso que eu vou te bater. É sem sacanagem. Eu não odeio Breno, não. Odeio quem disseram que ele só é monstro por causa do flow. Não, eu conheço ele antes do Detroit. Anta-se-sa-rima. Na verdade, eu vou falar. Se é bem-vindo na minha casa. Só não tenho a audácia de abrir a geladeira e pisar no meu sofá. Se não entende, sabe por quê? É um rimo pra cacete. Se não viu, arranquei sua cabeça. Botei na minha estante porque a minha casa se tornou o seu cofio. Irmão, sabe por quê? Não vou pôr o pé no sofá. É porque pessoas têm o que respeitar. Mas não você, sem treta. Não respeito você. Eu respeito a sua coroa que é treta. Respeito é pra quem tem. Isso cê escuta. Sabe que eu te bato. Você repara. Olha o cantadinho. Você não entende nada. Não bota o pé no sofá. Eu boto o pé na sua cara. Mas atenção que eu vou te explicar que essa é a verdade. Pisa na minha cara. Eu tô na rua. Bota o pé na minha cara. O homem vai pisar na lua. O homem não vai pisar na lua. É hip hop. O homem pisa na rua. Agora não como tua. Eu tive que te dar dois chutes porque das caras cê tem duas. Sem maldade. Eu sou verdadeiro. Também vou pisar. É, vai me dar dinheiro. Essa cara de bota que tu tem. Eu tenho duas caras. Uma hora eu rimo mal e outra bem. E por que cê tá rimando mal? Não deu pra te entender. Isso no instrumental. Mas algo deixa eu te dizer. Tem que pisar em mim pra ter dinheiro. Porque sua rima não faz isso pra você. Isso aí. Palmas, palmas, palmas pra parada. Aquele jeitão. Só um vai passar pra próxima fase. Então vamos de votação, certo? Quem começou foi o Dupré. Barulho pra um sór com vontade e não gostou palminha. Certo, quebrada. Daquele jeitão. Barulho pra quem gostou das imagens. Dupré. É isso. O máximo respeito. Diferentemente barulho pra quem gostou das imagens. Spratz. E aí Spratz. Pra aproximar a fase. Muito barulho pra Dupré. E aí E aí Obrigado.